Leone C10 Leone C10 Vai ser demais, vai ficar louca, cê vai gostar, vai ser tão bom, vai ser demais, cê tira a roupa Eu vou botar devagar, eu vou botar devagar 1, 2, eu vou contar, agora foi 33, 4, eu tava com 10 mulheres no quarto, 5, 6, 5, 6, eu vou falar pra vocês, 6, 7, 8, 29, vou falar de novo, 9, 9, 10, eu tava, foi com 10 Eu vou botar devagar, eu vou botar devagar, e eu vou botar devagar, se eu botar devagar, vou botar devagar, vou botar devagar Vai ser tão bom, vai ser demais Ela fica louca, vai ser demais, vai ser tão bom, vai ser demais Uma alozão pra Rafael Moura, quebra essa gana, quebra, 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 eu vou botar devagar, eu vou botar devagar Vou botar devagar, e vou botar devagar, se eu botar devagar, vou botar devagar, vou botar devagar, e vou botar devagar Devagar, 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 devagar Esse é o som do Bobo Graz Bobo Graz Bobo Graz Jolinha Cadê Chola, rapaz? Vou chamar, vou chamar, vou chamar É bonitinha, fofinha, a minha cachorrinha se chama Cholinha É bonitinha, fofinha, a minha cachorrinha se chama Cholinha Ela tá lá fora, com frio, pedido, um aquecimento Então bota, bota a chola pra dentro Bota, bota a chola pra dentro E bota a chola pra dentro Eu disse bota a chola pra dentro Bota a chola pra dentro E bota a chola pra dentro Se tá calor, não demora Bota logo a chola pra fora Bota a chola pra fora É bonitinha, fofinha, a minha cachorrinha se chama Cholinha Vem, 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 vem Ela tá lá fora, com frio, pedido, um aquecimento Então bota a chola pra dentro Bota a chola pra dentro Se tá calor, não demora Bota logo a chola pra fora E bota a chola pra dentro Bota a chola pra dentro E bota o chão lá pra fora E bota o chão lá pra fora E bota o chão lá pra fora Bota o chão lá pra fora Leõescdês.net Esse é o som do fogo, brother O bonde das cachorras Lidinha, fofinha, a minha cachorrinha Te chamar chorinha Thelpá lá fora Com frio, pedindo, aquecimento Então bota Bota o chão lá pra dentro Bota o chão lá pra dentro Bora o chão lá pra dentro Bota o chão lá pra dentro Bota o chão lá pra dentro E bota o chão lá pra dentro Bota, bota, chula pra dentro E eu disse bota, chula pra dentro E bota, chula pra dentro Bora, bota, chula pra dentro E eu disse bota, chula pra dentro E esse é o sumo do povo, brother E essa é proibida pra menores de 18 aninhos E quer carinho, vem me dar Escolha quem tu quer, escolha quem tu quer Escolha quem tu quer, escolha, vá Joga pra cima, vá, vá, vá Eu não gosto da santinha, eu gosto é daquilo E quer carinho, vem me dar 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 Escolha quem tu quer, escolha quem tu quer Escolha quem tu quer Joga pra cima, vá, vá, vá Eu não gosto da santinha, eu gosto é daquilo E tomatomato E tomatomato Segura aí bebê, segura aí bebê E quer carinho, vem me dar Quer beijinho, vem me dar E quer carinho, vem me dar Escolha quem tu quer 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 Joga pra cima, vá, 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 vá Eu não gosto da santinha, eu gosto é daquilo E quer carinho, vem me dar Tomatomato 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 Esse é o som do povo, glória Se eu pedir você me dá Sua mãe não briga não, bebê E se eu pedir você me dá Sua mãe não briga não Joga pra cima, mamá, mamá Então me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Então me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá A cipapa vai gostar Dá pra viver Cuida do que essa menina, que ela não é mascareta Ela bebe, ela fuma, namorada da bochecha Avisei, tira a criança da sala Ela dá pra qualquer um Ela dá pra qualquer um Se eu pedir você me dá Sua mãe não me bota na justiça, não, bebê Ó essa advogada do barril aí, viu? Eita! Então vem, 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 vem Então me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá A cipapa vai gostar Me dá, me dá, me dá, vem, 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 vem Eita, 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 Eita E esse é o som do Bobo Grada Vem me dar, bebê, vem Só quero se for de graça Tudo 0800, pode ser, pode Pode, pode Leões C10, ponto 9 Esse é o som do futebol do Brara Enquanto tem a rocha romântica Esse é o arrofânco islâmico Não é detragadora alemã Vou desaiar e estraçar das novinhas Preparou, engateou, prepara a novinha Olha metralhadora alemã Metralhadora de B Não é nada, não é nada, vai, vai, vai Metralhadora de B Metralhadora de B Metralhadora de B Metralhadora de B Metralhadora alemã Vou desaiar e estraçar das novinhas Feito papel Metralhadora alemã Vou preparou, engatilhou Prepara galera, joga a novinha Metralhadora de B 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 Esse é o som do povo, Braga! Tip, 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 rana! Tip, 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 rarara! Leões e 10.net Ô, cachaça! Que beleza! Esse é o som do povo, Braga! Não lembro de nada! Que barril! Eu tava no bar, comendo água com o paredão que batia Toma uísque, toma cachaça, numa maior alegria Lá pelas tantas eu fiquei bebendo que até desmaiei Quando eu cheguei em casa, não pergunte que eu não sei A cabeça doía, um acedique dava agonia E o refrão de uma música da mente não saía A cabeça doía, um acedique dava agonia E o refrão de uma música da boca não saía Mulher, caixa-se e ousadia Mulher, caixa-se e muita putaria Mulher, caixa-se e muita putaria Esse é o som do povo, Braga! Eu tava no bar, comendo água com o paredão que batia Toma uísque, toma cachaça, numa maior alegria Lá pelas tantas eu fiquei bebendo que até desmaiei Como eu cheguei em casa, não pergunte que eu não sei A cabeça doía, um acedique dava agonia E o refrão de uma música da mente não saía A cabeça doía, um acedique dava agonia E o refrão de uma música da boca não saía Mulher, caixa-se e muita putaria 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 Mulher, caixa-se muita putaria Esse é o som do povo, brother Proibido Leone C10.net O som da Bahia, brother Proibido pra menores de 18 anos Esse é o som do povo, brother Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer um mapeinado, uma fuga, é dado uma sucessagem Já tomou o crel e também o Vuk Vuk Sou do povo que lançou a moda agora Bate, vute, bate, vute É o 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 bate, vute, bate, vute Todo mundo gosta de uma rapidinha Elas vem preparadas, vem solida Vem cá no cantinho, vai ser bem gostosinho Vai ser em abdio, vai ser assim Esse é o som do fogo, brother Proibidão Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer um apetado, um afoguetado, uma sucessagem Já tomou o crel e também o Vuk Vuk Todo o povo que lançou a banda agora é o Vuk 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 É o 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 Vuk 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 Todo mundo gosta de uma rap Elas vem preparadas, vem só linda Vai ficar no cantinho, vai ser bem gostosinho Vai ser bem rapidinho, vai ser assim Eu bate vult, bate vult Eu bate vult, bate vult É 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 eu bate vult, bate vult Que delícia, rapidinho aí Um, dois, três, e quando eu posso parar aqui Que todo mundo fica olhando E fica olhando, é papai que tá passando E fica olhando, é papai que tá chegando E fica olhando, é papai que tá passando E fica olhando, é papai que tá chegando Todas vão, todas vão, todas vão descer no chão E todas vão, todas vão, todas vão descer no chão E quando eu passo para tudo, todo mundo fica olhando E fica olhando, é papai que tá passando E fica olhando, é papai que tá chegando E fica olhando, é papai que tá chegando E todas vão, todas vão, todas vão descer no chão E todas vão, todas vão, todas vão descer no chão E todas vão, todas vão, todas vão descer no chão Quebra, quebra, quebra Essa aqui é a banda do portão O som dos sastóis do alemão Essa aqui é a banda da alegria É o verdadeiro bonde da bacharia Enquanto eu passo para tudo, todo mundo fica olhando E fica olhando, é o papai que tá passando E fica olhando, é o papai que tá chegando E fica olhando, é o papai que tá passando E fica olhando, é o papai que vem, vem, vem Todas vão, todas vão descer no chão E todas vão, todas vão, todas vão descer no chão E todas vão, todas vão, todas vão descer no chão E fica olhando, é o papai que tá passando E fica olhando, é o papai que vem, 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 vem Todas vão, todas vão, todas vão descer no chão Todas vão, todas vão, todas vão descer no chão E todas vão, todas vão, todas vão descer no chão Todas vão, todas vão, todas vão descer no chão Essa que é a banda do povão O som que sai, toques, paredão Essa é a banda da alegria, meu brother Prepara a novinha Vim, 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 vim E fica olhando, é o papai que tá passando E fica olhando, é o papai que tá passando E fica olhando, é o papai que tá chegando E fica olhando, é o papai que tá passando E fica olhando, é o papai que tá chegando Todas vão, todas vão, todas vão descer no chão Todas vão, todas vão, todas vão descer no chão Esse é o seu entusão A putaria só tá começando Esse é o sul do povo Proibidão Ela não quer namorar Só quer curtir e beijar O lemado ela é ficar Quando fica várias filhas Ela fica na boca, fica no peito Fica na boca Fica na boca, fica no peito Fica na tchau Ela fica na boca, fica no peito Fica na tchau Ela fica na boca, fica no peito Fica na tchau Hoje eu vou te arrebentar Vou te botar pra chorar Na cama desculachar Não pensar pra eu parar Seu cabelo eu vou puxar Na cara vou dar papar Você para novinha Joga pra cima Ela fica na boca, fica no peito Fica na tchau Ela fica na boca, fica no peito Fica na tchau Ela fica na boca, fica no peito, fica na tchau Ela fica lá dentro, ela fica lá fora Ela não quer namorar, só quer curtir e beijar O lemar dela é ficar, quando fica várias ficam Ela não quer namorar, só quer curtir e beijar O lemar dela é ficar, quando fica um barato Ela fica na boca, fica no peito, fica na tchau Ela fica no cu Ela fica na boca, fica no peito, fica na tchau Ela fica na boca, fica no peito, fica na tchau Segura aí, segura aí, segura aí, bachete Leonc10.net O som da Bahia, brother Mas meu Pivete e Ricardo Tava lá com a relação íntima, rapaz Eu e ela no quarto Voltei devagar, depois voltei com carinho Ela não gostou não, Ricardo Então vou mostrar o que aconteceu Eu pude perceber que ela gosta É da onda selvagem Ó como é Hoje eu vou te arrebentar Vou te botar pra chorar Na cama desculachar Não pensar pra eu parar Seu cabelo eu vou puxar Na cara vou dar da pá Prepara novinha, quero ver se tu ganha da pá Ela fica na boca, fica no peito, fica na checa Ela fica na boca, fica no peito, fica na checa Ela fica no boca, fica no peito, fica na checa Ela fica na boca, fica no peito, fica na checa Ela fica na boca, fica no peito, fica na checa Eu disse dentro Fora! 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 Essa aqui é proibida pra menores de 18 anos O Ministério da Saúde diverte Leõescds.net Baixaria em excesso Pode causar mal, viu novinha Vou dar ideia aqui que piriguete não tem boca Piriguete tem boquete Oh, oh, oh Ó, oh Tá aqui tá ca zoando, tá ficando molhadinha Eu tô sentindo cheirinho de calcinha Eu vou pegar o endereço, o telefone da gatinha Eita, porra! Tá aqui tá ca zoando, tá ficando molhadinha Eu tô sentindo cheirinho de calcinha Eu vou pegar o telefone, o endereço da gatinha Eita, porra! Ela é boquinha, petinho, bubu, é no bubio Periguete não tem boca, Periguete tem boquete É num boquete, Cat, Cat, Eu num boquete, Cat, Cat E periguete não tem boca, periguete tem boquete É no boquete, cat, 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 é no boquete, cat, cat Boquete, boquete, boquete Tac, tac, tá zoando, tá ficando molhadinha Eu tô sentindo o cheirinho de sozinha Eu vou pegar o telefone e o endereço pegadinha Tac, tac, tá zoando, tá ficando molhadinha Eu tô sentindo o cheirinho de sozinha Eu vou pegar o telefone e o endereço pegadinha É na boquinha, boquinha, petinho, bubom Bumbum, petinho, boquinha, boquinha, na boquinha, no peitinho, é no bubom, é no bubom Bumbum, petinho, boquinha É na boquinha, boquinha, petinho, bubom, é no bubom, é no bubom É no bubom, é no bubom, é no pedinho, é na boquinha Piriguete não tem boca, piriguete tem boquete É no boquete, 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 boquete É no boquete, cat, 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 cat Piriguete não tem boca, piriguete tem boquete É no boquete, cat, 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 é no boquete, cat, cat Boquete, 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 boquete Que baixa a minha Vou ensinar uma coisa Piriguete não tem boca Não tem bocão Não tem boquinha Quando você vê uma piriguete na rua, Ricardo Você olha pra ela e chama Piriguete, cadê seu boquete? Piriguete não tem boca Piriguete tem boquete Boquete, boquete, boquete Boquete, 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 boquete Boquete, boquete, boquete Esse é o som do povo, brother Um, dois, três Esse é o som do povo, brother Eu que se pegue só cerveja Pode ser garrafa Pode ser de laca, traga logo na gelada Venha com esse uísque Parte para quente Misturar de tudo Joga, viu, com água ardente No final da festa Tá todo mundo louco A novinha tira o salto O brother tá andando torto Abre a mala e solta o som Para a nossa alegria Porque quando o reggae é bom Te pega e abaixaria É da baixaria É da baixaria É da baixaria É da baixaria Esse é o som do povo, brother Eu que se pegue só cerveja Pode ser garrafa Pode ser de laca, traga logo na gelada Venha com esse uísque Parte para quente Misturar de tudo Joga, viu, com água ardente No final da festa Tá todo mundo louco A novinha tira o salto O brother tá andando torto Abre a mala e solta o som Para a nossa alegria Porque quando o reggae é bom Te pega e embaixaria É da baixaria É da baixaria Eu disse É da baixaria É da baixaria É da baixaria Titi-ti-ti-ti Eu disse É da baixaria É da baixaria É da baixaria Quebra E é da baixaria 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 Titi-ti-ti-ti Esse é o som do bom É da baixaria É da baixaria Olha o bode da baixaria Vem, novinha Vem comigo Vem, vem, vem Eu não pago a passagem Aí, ó Salve, salve O som do povo No Oriente Médio Atravessou o fundo Lá na minha rua Tem uma gata oriental O nome dela é Taka E toda sensual Mas tem um problema Que não é essa gatinha Se botar pra todo mundo Resolveu parar na vida Quem não tá gostando Tem uma gata Diz que é minha amigona Diz que eu tô de treta E vai fazer gravida Calma, calma, pô Não vem cismada Entenda de uma vez A cabeça da Taka Relaxa, relaxa, relaxa 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 E lá na minha rua Tem uma gata oriental O nome dela é Taka E toda sensual Mas tem um problema Que não é essa gatinha Se botar pra todo mundo E resolveu parar na vida Quem não tá gostando Tá gata Diz que é minha amigona Diz que eu tô de treta E vai fazer gravida Calma, pô Não vem cismada Entenda de uma vez A cabeça da Taka Vá, vá, vá A cabeça da Taka Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa Relaxa, 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 relaxa A cabeça da Taka Relaxa, relaxa, relaxa Eita, esse é o som do povo, brother Quarente médio, cheio de gueixa Ave Maria, que delícia Proibidão Proibidão, proibidão, proibidão É tudo nosso, brother Peguei a vaca de um braga pra dar um rolê A vaca com um somateiro cheio de mulher Peguei a vaca de um brother pra dar um rolê O sol tá batendo pesado cheio de mulher Não precisa se balançar O grave vai te balançar Não precisa saber dançar O grave vai te balançar Atenção, joga pra cima Meu beijo swing, você se sacode É tudo nosso, brother 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 É, brá Só duas horas a vaca batendo O sol tá falando e o povo perguntando quem é É o som do povo, brother Leões CDs, Pobronete Esse é o som do povo, brother Peguei a vaca de um brother pra dar um rolé A vaca com o sol batendo cheio de mulher Peguei a vaca de um brother pra dar um rolé O sol tá batendo pesado cheio de mulher Não precisa se balançar, o meu grave vai te balançar Não precisa saber dançar, o meu grave vai te balançar Atenção Meu pediu isso, você se sacode É tudo nosso, brother É tudo nosso, brother É o seu do povo, brother É o seu do povo, brother Esse é o som do povo, brother E calma, pra ter que ficar nervosa Eu sou experiente, meu pai me ensinou Pode ser da liberdade, ou então é doente Outra senta no colo do pai, outra senta no colo E um pra senta no colo do pai, outra senta no colo Um pra senta no colo do pai, outra senta no colo E um pra senta no colo do pai E calma, pra ter que ficar nervosa Eu sou experiente, meu pai me ensinou Pode ser da liberdade, ou então é doente Outra senta no colo do pai, outra senta no colo E um pra senta no colo do pai, outra senta no colo E um pra senta no colo do pai, outra senta no colo E um pra senta no colo do pai, outra senta no colo E um pra senta no colo do pai, outra senta no colo E um pra senta no colo do pai, outra senta no colo A呆 A e MP Marco E a sua Zwelli Mamá você fazia tudo o que eu queria Mamá hoje não faz, já não me satisfaz Mamá vá lá em casa, mamá vá lá na rua Mamá vá lá na pra, só vem pra cá mamá Meu incidência, o vento Ela tá doida pra dar Mas tá toda lacradinha Não precisa tirar tudo Bota pro lado a calcinha Ela tá doida pra dar Mas tá toda lacradinha Não precisa tirar tudo Bota pro lado Soca o dedinho, soca o dedinho Soca o dedinho, soca o dedinho E soca o dedinho, soca o dedinho Atenção crianças Vai comprar um doce pro tio Soca o dedinho, soca o dedinho E soca o dedinho Só quebra Ô rapaz, eu só falei pra tirar a criança da sala É proibido pra menores de 18 anos Esse é o som do povo O som do povo não é imaginação, é realidade O som da Bahia Onde continua As tempestades da vida Só sobrevivem os fortes Não é imaginação, é realidade Já virou passado, fizéria necessidade Não traz alegria, mas afasta a tristeza Talvez minha humildade seja minha maior riqueza É realidade É realidade Não é imaginação, é realidade Já virou passado, fizéria necessidade Não traz alegria, mas afasta a tristeza Talvez minha humildade seja minha maior riqueza E pica-pica-pina e dupla Jate na carroceria Jate na carroceria Mas investe no trabalho E eu sou fluido a putaria Pica-pica-pina e dupla Jate na carroceria Mas investe no trabalho Jate na carroceria É realidade Para você que busca uma igreja Que pensa como você É realidade Jate na carroceria E eu sou fluido a puxar 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 Necessidade não traz alegria Mas afasta a tristeza Talvez minha humildade Seja minha maior riqueza Imaginação Não é imaginação Tudo com tempo tem tempo E o tempo só é ruim pra aqueles que não sabem esperar Um homem inteligente é um homem paciente Viva Deus, glória a Deus Nas tempestades da Terra Muitos são os que se perdem no mar das ilusões Seremos tripulantes do barco da vitória Guiados por um só Deus e a luz do seu farol, Jesus E não é imaginação, é realidade E não é imaginação, é realidade Necessidade não traz alegria Mas afasta a tristeza Talvez minha humildade Seja minha maior riqueza Não é imaginação É imaginação Esse é o som do povo conscientizado E passando a mensagem A mãe pensa que ela é santa O pai pensa que ela é moça A vó pensa que ela é женщinha A gente já faz tanta coisa A mãe pensa que ela é santa O pai pensa que ela é moça A avó pensa que ela é jovem A gente já faz tanta coisa Quando ela tá em casa, ela tá estudando, quando vai pro teu APS E ela senta, concentra, senta, concentra, senta, concentra E ela senta, rá Leão de Cidência, o som da barilha, brother E ela senta, concentra, senta, concentra, senta, concentra Eu vou encostar em você, posso? Eu posso? Eu posso? A mãe pensa que ela é santa, o pai pensa que ela é moça A avó pensa que ela é virgem, a gente já faz tanta coisa A mãe pensa que ela é santa, o pai pensa que ela é moça A avó pensa que ela é virgem, a gente já faz tanta coisa Quando ela tá em casa, ela tá estudando, quando vai pro encontro de paredão é assim E ela senta, concentra, concentra, e senta, concentra E coxa nele rala 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 Vamos, 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 vamos Te vejo e tomo Te abraço e tomo E é por causa dessas coisas Que eu fico com menos amigas Fico com menos amigas Fico com menos amigas Fico com menos amigas Com menos amigas Fico 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 com menos amigas Com menos amigas Eu fico com menos amigas Fico com menos amigas Fico com menos amigas Quebra! Você diz que eu sou fraco, eu não sei fazer nada Eu não sei beijar, nem abraçar, nem desejar Sei que satisfaço, também não sou de aço Faço como eu faço, vem até vem aprovar Te vejo de como? Te abraço de como? Desejo de como? Te vejo de como? Te abraço de como? Desejo de como? Como, 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 como Te vejo de como? Tira a criança da sala, brother Vai, 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 vai Te vejo de como? Te abraço de como? Te vejo de como? Eita, me como É por causa dessas coisas que eu fico com menos amigas Fico com menos amigas, fico com menos amigas Fico com menos amigas, com menos amigas, com menos amigas Fico com menos amigas, fico com menos amigas Fico com menos amigas Esse é o som do povo, brother Então vê, você disse que eu não sei fazer nada E eu fico só com menos amigas Diminuindo toda hora Olha o picolé do verão, brother Este é um show de divulgação exclusiva De meu ICBs, veja outros Aqui, aqui, aqui O picolé tá derretendo, picolé tá derretendo Chupa aqui pra não cair, chupa aqui pra não cair O picolé tá derretendo, picolé tá derretendo E tem de framboesa, tem de chocolate, tem de abacaxi Venha logo, chupa aqui, tá calor nesse verão Venha logo se é pra escar a novinha Porque é baratinho pra você chupar Picolé tá derretendo, picolé tá derretendo Chupa aqui pra não cair, chupa aqui pra não cair E chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui E chupa aqui pra não cair Chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui E chupa aqui pra não cair Chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui 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 Chupa aqui pra não cair Chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui É... Esse é o som do povo, ô brother A esquadrilha da fumaça, irmão É barril, nesse verão do picolé Ai que delícia O picolé tá derretendo, picolé tá derretendo Chupa aqui pra não cair, chupa aqui pra não cair O picolé tá derretendo, picolé tá derretendo Chupa logo, mamãe, maravilha E tem de framboesa, tem de chocolate Tem de abacaxi, vem logo, chupa aqui Tá calor nesse verão, vem logo, vem chupar, mamãe Vem chupar, mamãe, vem, 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 vem Porque é baratinho pra você chupar O picolé tá derretendo, picolé tá derretendo Chupa aqui pra não cair, chupa aqui pra não cair O picolé tá derretendo, picolé tá derretendo Vem logo, chupa, mamãe, vem, 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 vem Chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui Chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui Chupa aqui pra não cair Poffa, mamãe, chupa aqui chupa aqui, chupa aqui Chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui Esse é o som do povo, brother Ai, que delícia, Ricardo Esse picolé é sucesso Cinquenta centavos, oitenta centavos Tava em casa aqui arrumando Pra ir para a balada Quando eu calcei a beira A beira cama furada Eu tava em casa me arrumando Pra ir para a balada Quando eu calcei a beira Eu não vou comer as velhas Só vou comer as novas Só vou comer as novas Não vou comer as velhas Só vou comer as novas Não vou comer as velhas Gua, 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 gua Só vou comer as novas Só vou comer as novas Tava em casa me arrumando Pra ir para a balada Quando eu calcei a beira Quando eu calcei a beira A beira cama furada Eu tava em casa me arrumando Pra ir para a balada Quando eu calcei a beira A beira cama furada Eu não vou comer as novas Só vou comer as novas Só vou comer as novas Proibido, proibido, proibido Proibido, proibido Vou lançar um desafio Pra menina pode dançar Nesse desafio Esta é a primeira que cansa Um desafio Pra menina pode dançar Prepara Dê-feita Com o high appreciável Veio Eu não vou comer as novas Qual a senhora Eu não vou comer as novas Pra menina com as novas Qual a pena Vai dar ele pra você E dar ele possível Pra menina com ovo Boa, você acha que são Boa 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 Me Once Fecha Time Boa Baixa o bumbum, 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 baixa o bumbum Esse é o som do vovô, brother Vou lançar um desafio pra menina boa de dança Esse desafio é de a primeira de cansa Um desafio pra menina boa de dança É o bubu que balança, só o bubu que balança Só o bubu que balança, 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 balança Treme o bubu, treme o bubu Treme o bubu, treme o bubu Siga, desce agora Desce o bubu, desce o bubu Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum Aí, oi, 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 oi Agora só não vira Epina vai se movimenta Epina vai se movimenta Empina vai se movimenta E Fina vai se movimenta E Fina vai se movimenta